PSB Senhor presidente, código disciplinar para os militares às vezes chega ao exagero de impor aos policiais militares medidas até que vedam a possibilidade da expressão de muitos desses policiais A extinção da pena de prisão disciplinar é um mecanismo para democratizar a ação da polícia militar Nesse sentido, nós queremos encaminhar o voto sim Democratas